Motoristas de aplicativos, vamos falar desse assunto? Motoristas de aplicativos que irão fazer uma paralisação na sexta-feira para reivindicar a forma com que eles estão tendo que trabalhar. Quem nos explica mais a respeito deste assunto é o próprio Carlos Camargo, que fez uma entrevista para que a gente pudesse te trazer mais informações e a motivação que levou os motoristas a tomarem essa medida. Uma movimentação diferenciada será realizada pelos motoristas do 43Mob. Os senhores não estão conseguindo trabalhar com os outros aplicativos, né? Então, Camargo, está muito difícil para o motorista trabalhar com as grandes plataformas. Porque o preço que eles mandam por corrida ficou muito barato. Então vem corrida ao i10, ao i20, isso é quase o custo do carro para o motorista. Então o que está acontecendo hoje? O passageiro, ele chama e às vezes o carro está do lado. Aí a pessoa fala, mas por que não aceita? Porque não compensa levar. Então o 43Mob, ele foi criado justamente para sanar essa diferença, que ele paga mais para o motorista e não vai cobrar mais do passageiro. Por quê? Porque o passageiro já paga caro. Nós é que a cooperativa, no caso as grandes plataformas, é que repassava pouco para nós. Então o que nós vamos fazer sexta-feira? Nós vamos fazer uma carreata, vamos fazer uma paralisação e a partir de sexta-feira, os 4 mil motoristas que estão na 43Mob vão dar preferência para as corridas do 43. Então eu quero salientar o seguinte, hoje o passageiro, ele já fica 30, 40 minutos esperando um carro das grandes plataformas. A partir da semana que vem, provavelmente esse tempo vai aumentar. Então o nosso pedido é que o londrinense dê preferência para o 43, que é daqui da cidade. O que o 43 está fazendo é diminuindo o que ele cobra do motorista. Exatamente. Uma plataforma diferenciada das outras. Exatamente. Então nós, como o 43 é dos motoristas, então nós diminuímos essa taxa, né? O que vai compensar para o motorista e também para o passageiro. O passageiro continua pagando a mesma coisa. Mesma coisa. A diferença às vezes dá uma corrida ou outra, mas isso faz parte do sistema que funciona assim. Então assim, nós estamos pedindo para os passageiros londrinenses que usem o 43 e vamos dar os motivos. Primeiro, essa plataforma é daqui de Londrina. Todo o dinheiro que for movimentado vai ser movimentado na cidade. Muita gente não sabe, Camargo, mas hoje é retirado, é retirado literalmente de Londrina em torno de 4 milhões. Então eu penso que isso empobrece a cidade. Então esse dinheiro deve ficar aqui. As outras plataformas pegam essa grana e levam embora. Leva para outros países. Então isso também é um dos objetivos do 43. Por isso nós pedimos para o cidadão londrinense, né? Dê preferência ao 43. São os mesmos motoristas, né? Eles trabalham com aplicativos diferenciados, né? Às vezes com o 99, com o Uber e com o 43 também. Isso. Então, por que isso? Aí, o grande problema é o seguinte. Se eu estou indo buscar um passageiro da Uber, entrou uma corrida pela 43 que é melhor, eu vou cancelar o cara da Uber. Então os passageiros reclamam muito que há cancelamento. Mas o motivo é esse. Se nós tivermos um aplicativo que paga bem para o motorista e não vai acarretar grandes valores para o passageiro, nós vamos sanar os dois problemas. O cancelamento e também a espera que muitas vezes o passageiro fica lá guardando. Baixar o 43 MOB é fácil? É só entrar lá na Play Store, né? Digitar 43 MOB. Já vai subir. O jeito que está aí no pitinho que está aqui. Já vai subir. Baixou. É simples. Em menos de cinco minutos a pessoa já está habilitada para usar o 43. Quantos clientes já tem hoje habilitados? Então, nós já estamos chegando a 13 mil passageiros e 4 mil motoristas. Então, o primeiro objetivo era ter os motoristas. Os motoristas nós já temos. Eu quero falar para o usuário de Londrina, você não vai ficar sem motorista. Chame o 43, vamos habilitar o 43 e você será muito bem atendido. A nossa reivindicação é essa. Nós poderíamos fazer paralisação e deixar o usuário sem atendimento. Mas não é o nosso objetivo. Então, a opção é o 43. Então, a gente vai falar do nosso objetivo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.